Eu quero é Deus, se isso é verdade, faça barulho, e dê um grito de júbilo! Eu me gostamos do Senhor, eu me gostamos da eleição e eu me gostamos da noite. Aleluia! Seja bem-vindo Senhor, eu pego de vim para ele! Aleluia! Não importa o que dizem de mim, eu quero estar bem junto a ti, eu quero é Deus. Mesmo que as circunstâncias digam, eu abro o meu coração, eu quero é Deus. O Espírito Santo, Isto é minha excelência na glória, Isto é minha excelência na glória. está e é 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 скż control vozes Não importa o que dizem de mim Não importa o que dizem de mim Eu quero estar em junto a ti Eu quero é Deus Mesmo que há circunstância de melhor Eu abro o meu coração Eu quero é Deus E sem minha esperança E sem minha esperança Da glória E sem minha esperança E sem minha esperança E sem minha esperança Da glória Chico ao pé do chão E canje de amigo E sem minha esperança Para nascer Enquisi E sem minha esperança Para nascer Enquisi Com a presença de glória E sem minha esperança Com a presença de glória Com a presença de glória e com a presença de glória Com a presença, com a presença, me faz dançar Com a presença, se você é livre, tira o teu pé do chão e dê um salto a ele E com a presença, se você é livre, tira o teu pé do chão e dê um salto a ele E com você que é livre, vem aqui pra frente Chega perto do Opar, porque o Opar é teu descanso Puxa o teu irmão ali e fala o irmão, vamos pudrar a Senhora na frente Isso, 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 vem pra frente, puxa o teu irmão Puxa o teu irmão, puxa o teu irmão, vem pra frente Continue marcando as palmas comigo Onde está a rede de jovens Nesta igreja Vão vindo de julho Então vem pra frente Vem pra frente isso Isso Vem pra frente Continue marcando as palmas comigo Tua presença Tua presença de paz Tua presença 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 Tira o teu pé do chão E Deus salta de alegria Ele E não vende Eu 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 Mãozinho em cima Eu vou falar sobre o mundo Tchau! Olha o mundo! Tchau! Seja bem bem o seu lado Eu vou falar sobre o dia Alegria do Senhor é nossa força